Olá a todos! Esperamos que gostes destes tutoriais em vídeos sobre a reparação de carros da Autodoc. Estas são as ferramentas da que irás necessitar. Todos os artigos estão disponíveis na descrição da Autodoc ou no nosso website. Encontrarás links de acesso na descrição. Encontraram o aparelho e tal. Encontestedos na openda. 2. Descate o perla de pola pode Calling N19. AUTODOC recomenda que você está a maior parte do local da AX-40. 3. Descate o perla de polenta do connectivo de friação de carros. AUTODOC recomenda que você está usando o atendimento do motor. 10. Descute o alba-lhebado da gale recognized-o. 11. Ascute o alba-lhebado da gale. Sistirá para a bolsa. Usar um oleão de uma loja de um colar. Usar a bolsa. Usar a bolsa. Usar a bolsa. Usar o bolsa. Usar o bolsa. Usar a bolsa. Usar o bolsa. AUTODOC recomenda por que você tenha que se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. 18. Vamos lá. 10. Contare o desenho de fixo de sabermos e fixo de sabermos. 11. Atenção em um modo de ajuste. 12. Retire a parte de um desenho de efeito de sabermos para abertar o cabelho. 11. Desconecte o chão de 120 Nm. 12. Desconecte o chão de doura do seu próprio futeu. Se estás interessado ou interessada num produto, consulta o link na descrição. E aí o queira? E aí? E aí? 90. Desejice o f performance do barulho da ficha em Speedo de pés ed par ahol. 91. Instalez f EV5. 3. Retire a ferro do x-fé. 4. Descute o abrangimento do corpo. Se inscreva no canal. 10. Puxa a cabeção do sujeção. 15.ộc 3. Descute no copo de amortar dajeção para a torcida amortar. 4. Descute a fio de amortar dajeção. 5. Instale o fio de amortar dajeção. 7. Retire this Usar a superfície de força. 8. Retire a superfície de ferro. Utilize o abuela do hilum de Para mais informações, consulte a descrição abaixo do vídeo.